Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando mais um dia aqui com vocês hoje. Na verdade, hoje é o dia, né? Hoje é o dia do aniversário da Dani, como eu disse pra vocês que eu ia fazer os bolinhos, fazer as coisinhas aqui. Tava agora lá no Instagram postando uma fotinha, uma fotinha antiga. Eu falo assim que eu percebi que eu era mãe no dia dessa fotinha. Essa fotinha tem uma história muito legal, digamos, que toda vez que eu vejo essa fotinha, eu me lembro que foi aí que eu... Sabe quando você fala, nossa, agora sim eu sou mãe? Foi no dia dessa fotinha e essa fotinha foi totalmente aleatória. Eu acabei de postar lá no Instagram, se você não me segue lá, viu a fotinha, né? Mas, enfim, quem viu vai entender o que eu estou falando. E é isso, agora eu já vou começar aqui a preparação, né? Vou começar fazendo o bolo. É, vou fazer o bolo logo pra esfriar, pra rechear, né? Vou fazer os docinhos, que eu vou comer disso. Vou fazer brigadeiro e... É... Caju... Cajuzinho não, é... Como é que chama, gente? Aquele com coco. Beijinho. Vou fazer só esses dois mesmo, só pra colocar na mesa. Já vou começar colocando o leite condensado pra cozinhar. Porque vou pôr na panela elétrica, né? Só pra não ficar com barulho. O barulho da panela de pressão tá me incomodando muito. Spike bebendo água. E é isso. Vou começar aqui os preparativos. Vou compartilhando tudo aí com vocês. Espero muito que vocês gostem, né? De acompanhar aqui comigo mais esse dia. E, como eu disse pra vocês, né? Tudo muito simplesinho, mas a gente tá fazendo de todo o coração, né? Pra ela. E vamos ver se vai dar certo, né? Tô contando que o Gê consiga segurar ela lá, né? Porque ela não tava nem aí, como eu disse pra vocês. Todo ano ela comenta do aniversário, de comemorar e tudo. Mas aí, com o acontecido do ano passado, que ela não pôde. Esse ano também, eu tô já assim, ela falou nada. Então, mas aí, na hora que chega o dia, né? Talvez ela invente alguma coisa. Vou daqui a pouco chamar o Gê pra perguntar, né? Se ela tá comentando algo. Mas, por enquanto, parece que vai dar certo. É, só pra ver a reação dela mesmo, né? Que ela não tá esperando. E é isso, gente. Vambora. Começar logo. Senão, chega a hora da festa e eu tô aqui falando, né? Deixa bastante like. Se inscreva aqui, ó. Se não for inscrito ainda. E me siga no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela. Pra vocês verem as fotinhas, né? Que eu falo pra vocês que eu posto lá. Fotinhas que tem, assim, história. Coloquei aqui, olha, as caixinhas de leite condensado pra cozinhar. Vocês falaram lá no outro vídeo aí que eu postei. Malu, coloca papel alumínio, né? Não entendi pra quê. Vocês não falaram pra quê, mas, ó. Coloquei aqui, embrulhei. Bem embrulhadinha no papel alumínio. E coloquei pra cozinhar. Então, vou deixar aí. Acho que uns 40, 50 minutos, né? Tô na dúvida se eu faço inteira ou se eu faço meia, gente. Será? Não queria fazer quantidade grande, né? Acho que eu vou fazer só meia de cada. Porque senão fica muita coisa. Então, não sei. Vou colocar ali no zoiômetro, assim. Pra eu ver mais ou menos a quantidade, sabe? Eu acho que eu vou colocar um pouco de creme de leite junto. Que quebra um pouquinho o doce, sabe? Pra não ficar enjoativo. Então, já vou começar. Vou fazer primeiro o brigadeiro. Depois o beijinho. Vou já fazer pra ficar esfriando. Enquanto isso, eu já vou fazer o bolo. Coloquei aqui, ó. Essa quantidade. Acho que é um pouquinho mais da metade do leite condensado. Eu tava... Ia colocar o creme de leite. Mas, como esse daqui é pra enrolar. Eu confesso que fiquei na dúvida, né? Eu coloco creme de leite, geralmente. Mas, é porque a gente come de colher. Aí, esse aqui, eu fiquei com medo dele não dar o ponto, né? Com creme de leite. Não sei. Comentem aí se vocês já fizeram. Então, não vou arriscar, não. Vou deixar só o leite condensado mesmo, né? Colocar o leite condensado. Colocar o nescau. Pode ser nescau, toddy, né? Mas, aqui em casa, geralmente, eu uso nescau. Acho que eu vou colocar assim, ó. Não, nem... Porque, geralmente, acho que com uma latinha, três colheres, né? Ó, eu vou colocar um pouquinho de margarina. Que a margarina também ajuda pra dar o brilho. Pra ficar bonito o brigadeiro. Agora, eu já vou misturar aqui. Faz muito tempo que eu não faço brigadeiro de... Pra enrolar, gente. Ultimamente, quando a gente tem feito, mais assim, é pra cobertura, pra comer de colher, né? Pra enrolar, assim, já faz muito tempo. Mas, acho que é só desgrudar da panela e já tá bom, né? Agora, é mexer mesmo aqui. Até dar o ponto. Olha, acho que assim tá bom, né? Começa a desgrudar. Não sei, gente. Já apaguei aqui. Mas, eu acho que assim tá bom. Ó, tá vendo? Tá soltando já do fundo. Vou colocar lá na vasilhinha. Pra esperar esfriar. Vamos ver. Agora, vamos pro beijinho. Eu tentei colocar mais ou menos a mesma quantidade, né? Aí, vou colocar, medir aqui na colher. Só pra não ficar muito desproporcional. Duas, acho que essa aqui eu vou pôr três. Esse coco aqui que eu comprei. É fininho. Ficou mais um pouquinho. E vou fazer a mesma coisa. Colocar um pouquinho de... Um pouquinho de margarina. Agora é a mesma coisa. É só ir mexendo e esperar dar o ponto, né? Acho que o ponto é o mesmo do brigadeiro. Começar a soltar da panela, já tá bom. Ó. Já está no jeito, gente. Esse aqui também, olha. Já tá soltando. Ó. Então, já vou tirar também. E vou colocar na vasilhinha pra esfriar. E assim ficou, olha. O brigadeiro. Na hora que eu enrolar, vou passar ainda nesse aqui, ó. Fica bonitinho, né? Ó. E o... Beijinho. Olha as quantidades, gente. Mas é como eu disse pra vocês, né? Pouquinha, gente. Então, não vou fazer coisas pra ficar uma semana inteira comendo. Então, vou deixar agora ali na mesa esfriando. Porque agora já vou bater o bolo. O bolo... Cadê a massa? Pera aí. Bom, gente. Já coloquei aqui, olha. Essa massa, como eu disse pra vocês, né? Eu preferi a de pão de ló. Mas, como não achei, vai essa festa aqui mesmo, ó. Da Flechma. Aí, ela pede... Aqui na embalagem tem tudo certinho, ó. O que é que é pra colocar. Nesse caso aqui, pediu três ovos. É, são três. Três colheres de margarina. E... 160 ml de leite. Eu vou colocar tudo aqui nessa... Na vasilha. Vou misturar. E depois vou bater com o mix. Porque eu não tenho batedeira. Mas eu bato ali no mix. Um tempo ali, né? Fala pra bater na batedeira por cinco minutos. Vou colocar aqui já a margarina, olha. Uma colher. Vou colocar esse... Essa outra aqui já tem mais uma quantidade aqui. Coloquei a margarina. Agora eu já vou vim com os ovos. Quebrar aqui, né? Porque se tiver estragado, não perco a massa. E já vou vim com o leite também, olha. 160 ml de leite. Vou dar uma misturadinha assim, só pra não... Se não liga o mix, começa a jogar pra todo lado. E já vou bater no mix. Bom, bati, gente, olha. Ficou bem... Eu bati assim. É bem uns cinco minutos mesmo. Não fica tão levinha quanto a... De... Como é que chama? De pão de ló, né? Mas, olha. Ficou bem assim. Então... Agora já vou untar aqui, olha. Esse tabuleiro que saiu fundo. Ele é daquele que é solto assim, olha. Como eu já fiz o bolo nele da outra vez, não... Não vazou, né? Espero que hoje não vaze também. Pronto, olha. Esfarinhei assim. Bati, né? Pra tirar o excesso. Caiu aqui um pouco. E já vou colocar o bolo e levar lá pro forno. Que já tá... É... Já deixei esquentando, né? Então... Bem assim. Agora bora assar esse bolo. Bom, agora já vou limpar aqui essa pequena baguncinha pra cá. Olha, tá tudo assim. Que a Rian já tava aqui fazendo, olha. É... Enchendo, né? Na verdade, os balões. Deixou tudo aqui. Daqui a pouco ele vai voltar pra continuar. E guardar essas aqui que ficaram pra fora. O bolo já está ali, olha. Indo. E aqui a panela já desligou, ó. Vou tirar agora os leite condensado pra gente ver como que estão. E aqui, olha. Já está a faixa, gente. Tá praticamente pronta, né? Só tem uns retoquezinhos ali que meu marido ainda vai fazer. Ó. Acabou de fazer. Mas só vai dar pra vocês verem de fato na hora que colocar. Porque é grandona, sabe? Falei pra ele fazer uma coisa pequenininha. Mas ele... Lá pra escrever tudo isso aí que você quer tem que ser, né? Senão vai ficar muito embolado. Mas daí a pouco eu mostro pra vocês, a hora que tiver, que eu pretendo colocar aqui, ó. Então, a hora que tiver colocado, eu mostro aqui pra vocês. Os docinhos estão aqui, ó. Já está praticamente frio. Deixei aqui na pedra pra ajudar a esfriar mais rápido. E já quero ir tirando esse aqui. Esse é chato pra tirar, né? Pra não ficar todo reganhado. Ó. Vou tirar assim. Eu ia fazer o bolo com ganache. A cobertura, né? Só que eu estava ali pensando. Falei pro Rian. Falei, vai ficar todo escuro, né? Pensei, será que eu faço branquinho? Vou ali na casa de festa. Rapidinho, a hora que eu terminar aqui. Porque eu quero ver se eu acho um chantilly, gente. Que o meu sobrinho falou, tia, esse chantilly é o melhor que tem. E é realmente, ele é... Você bate um pouquinho, ele já fica num ponto bom, sabe? Bom pra trabalhar. Não fica desmanchando à toa. Aí eu vou ali ver se eu acho ele. Se eu achar, vou comprar e vou fazer branco. Agora, caso eu não ache, eu vou fazer com ganache mesmo, né? Já fui lá, gente. Rapidinho. Achei. Ali na casa de festa, tinha esse aqui, olha. Esse é o melhor pra não ficar mole, sabe? Ele sempre fica num ponto bom pra gente trabalhar com ele, ó. E só vende assim, esse grandão. Mas, esse aqui, um pouquinho só é o suficiente pra eu colocar ali no bolo. Porém, você pode congelar ele, entendeu? Deixa congelado. Sempre que você for fazer alguma coisa, pode usar. Não estraga. E agora, já vou começar a enrolar os docinhos. Garrei um pouquinho por lá. A gente acha que o tempo é suficiente, né? Mas, uma coisinha que você faz fora do que tá planejado, já atrapalha. Então, aí aqui, olha. Já estão frios. Já vou enrolar. Ia comprar mais forminha branca pra misturar, né? Só que o forro que eu vou colocar ali na mesa é aquele que eu tava colocando ali na copa. Ele já é meio clarinho. Falei, ah, senão vai sumir o branco lá, né? Então, eu deixei assim mesmo. E aqui, olha. O bolo já ficou prontinho. Vou, daqui a pouquinho, olhar o doce de leite que já tá aqui também, olha. Tirei. Tá aqui, nem abri ainda. Vou abrir pra fazer aquela mistura. Enfim, vamos por parte aqui. Daqui a pouquinho, já vou cortar aqui o bolo pra gente rechear. Mas, primeiro, vou enrolar aqui os docinhos. Acho que é o que toma mais tempo agora, né? Aí, já vou começar aqui enrolando os beijinhos. Eu vou passar um pouquinho, assim, eu acho, de gordura na mão, né? Pra não grudar. Bem pouquinho mesmo. E já vou pegar aqui. Tentar fazer os tamanhos bem parecidos, né? Vamos ver. Ó, até que tá dando pra enrolar, gente. Assim, ó. Então, fazer uma bolinha mesmo, colocar aqui. Gente, eu estava... Vocês viram aí, né? Fazendo a... Sem passar aqui, ó. Peguei o coco pra passar o negócio. E estava fazendo e colocando direto na forma, sem colocar. E a Rian, quando chegou aqui, falou... Mãe, não tá colocando no coco. Pronto. Tive que tirar tudo, né? Tem bastante forminha. Porque as forminhas... Você mexe com elas, elas reganham inteira. Aí, agora, eu tô passando aqui, ó. Continuar aqui, agora, enrolando. Agora, olha, coloquei do brigadeiro. Vou enrolar. Agora, Rian, já vai colocando os cravinhos. Aqui, mostra os cravinhos aí, Rian. Como é? Não, pega na mão, assim. Não dá pra ver direito. Deixa eu ver. Cravinho, assim, ó, gente. Que é tipo uma florzinha. Opa, aqui, ó. A Rian vai colocar um em cada beijinho aqui. E olha... Ficou bem bonito, né? Olha isso, gente. Esse aqui, eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais, olha. De... Como é que chama? De beijinho. Mas, ó. Vamos ver na hora que eu colocar lá na mesa, né? Que a minha mesa é enorme. Não sei se vai... Aparecer. Os dois estão aqui, ó. Vai agora esquentar. Eu nem fiz almoço, vocês acreditam? Vamos esquentar aqui as sobrinhas pra almoçar. E já vamos colocar lá fora os negócios, hein? É só separar um pedaço da mesa também. Né? Acho que vamos ter que... Pra diminuir, né? É, ó. Também tô aqui pensando. Porque é tão pouquinha coisa. A mesa é enorme. Mas depois, na hora de montar lá, nós vamos ver. E olha... Já tirei a... O doce de leite, né? Da caixinha. Agora, eu vou colocar o creme de leite. O creme de leite, gente, você coloca a quantidade que você quiser, né? Eu coloco a quantidade que eu acho que chega na... Caiu um pouquinho. Chega na textura que... Fica legal pra poder... Passar lá, né? Espalhar pra rechear o bolo. Só assim. Coloca aí. Se você não quer tanto creme de leite, assim, coloca menos. E aí, fica assim. Só mexer mesmo. Até ficar lisinho. E olha... Fica assim mesmo. Bem lisinho, tá vendo? Ó. Fica num jeito... Bom pra espalhar, né? No bolo. Deixar aqui reservado. Que eu já vou pegar o bolo. Bom, esse bolo não cresceu tanto, né? O outro... Do outro dia ficou maiorzinho. Agora, ó. Já tirei aqui, né? Saiu fácil porque... Essa forma solta o fundo. Mas ficou assim, ó. Mas tá ótimo, né? Pela quantidade de gente, tá? É muito bolo. Agora eu vou cortar aqui, olha. Esse topinho. Olha. Ó. Ficou até bom o bolo, né? A massa não fica tão levinha como a pão de ló, mas fica um bolo normal. Macio. Vou tentar cortar mais um aqui. Pra ficar bem recheado. Colocar aqui de volta. Pra rechear. Pegar um pouquinho de leite pra eu jogar aqui. Não sabe pra dar uma molhadinha? Não. Joga um pouco, ó. Aí depende do quanto você quer o bolo molhadinho, né? Eu coloco um pouco de sol porque eu não preciso ser tão molhadinho assim também, não. Colocar o doce de leite. Bom, gente. Olha. Eu vou começar a colocar. Vou deixar essa parte aqui, que era a última. Que era a de agora. Vou deixar ela pra eu colocar por último, sabe? Pra ver se o bolo fica mais retinho. Porque eu não queria jogar fora, né? A tampinha, ó. Se eu colocar a tampinha, ele vai ficar meio assim, né? Então, vamos ver se vai dar certo. Vou colocar essa. Vai ficar um pouco menor. Claro. Porque ela era depois daqui. Dessa daqui. Mas eu acho que vai ficar legal. Coloca assim. Vem com um pouquinho. De leite. Quero tentar deixar ele mais retinho. Dessa vez. Que essa imperfeição que vai ficar. Ah, depois eu corrijo ela com chantilly. Que vai ficar assim no meio, sabe? E esse chantilly é tão gostoso. Que não tem problema ficar. Quantidade maior, não. Vou vir agora com o que seria a tampinha. Fica ela assim, ó. Virada. Um pouco de doce. Agora que é a hora de ver se o resultado vai ficar igual eu imaginei, né? Pegar essa aqui, que seria a segunda. Colocar aqui. Não adianta muito não, gente. Mesmo assim. Acho que eu poderia até ter desfeito aquele daquela tampinha espalhada ela assim, né? Como é bolo de festa. Não ia ficar feio. Mas tá bom, ó. Pelo menos não vai ficar tão assim, ó. Disfarçou um pouquinho. E eu não precisei jogar fora aquele pedaço, né? Do bolo. E assim eu vou deixar, olha. Por quê? Eu já ia colocar doce de leite aqui. Só que aqui já vai o chantilly, né? Então, não vou colocar o doce de leite por cima, não. Ainda sobrou aqui, ó. Mas vou guardar. A marida adora esse doce de leite, gente. Então, coloca uma vasilhinha bem fechadinha na geladeira. E vai comendo aos poucos. Agora já vou bater o chantilly. Ó. Tava no congelador, né? Porque pode ficar na geladeira mesmo. Mas como eu cheguei da rua com ele, né? Pus no congelador pra dar uma esfriada. Pensa numa pessoa atrapalhada, gente. Não sirvo pra fazer nada assim, não. Comece bem. Não vai chegando pro final. Vou me embananando inteira. Já tô toda aqui atrapalhada. Agora vou passar o chantilly logo aqui no bolo. Pra colocar um pouquinho pra esfriar, né? E já vou começar. Os meninos já vão começar a montar aqui fora pra minha... Ah, aqui, ó. Colocar aqui mesmo. Eu queria colocar lá na copa. Mas só que lá dentro fechado, né? Como tá calor, aqui fora é o melhor lugar. Então, vamos ver se... Vou tentar deixar a luz apagada. Pra ver se ela não vem picando desde lá de baixo, né? Vamos ver como que vai ser. Vou colocar aqui, olha. Colocar uma quantidade... Acho que assim tá bom, porque ele rende muito, gente. Colocar só assim. Agora eu vou bater com o mix, né? Olha como que é firme. Então, eu acho que é assim mesmo, ó. Já vou começar passando aqui. Bem durinho ele. Decoração. Vocês sabem que eu sou, assim, péssima, né? Então, não vou nem tentar. Só espalhar mesmo o chantilly aqui. Que eu acho que ao invés de botar o ganache que ia ficar preto, né? Assim fica mais bonitinho, olha. Olha. Ai, gente. Eu acho que ficou bom, viu? Tipo, lisíssimo não tá, né? E não tenho nada pra decorar. Não tenho biquinho. E por isso eu não comprei corante, né? Porque com corante é bom pra fazer uns biquinhos assim. Ia ficar lindo. Mas eu confesso que habilidade zero. Então, nem os biquinhos de confeitar eu não tenho. Olha. Vai ficar bonitinho, né? Simplesinho. E aqui, olha. Já tá ficando mais tarde. O Rian e o pai dele já estão colocando ali. Disse eles que estavam fazendo um cenário. Vai ficar lindo, gente. Ai, olha a faixa. Aproveitem pra mostrar a faixa pra vocês. Era escrito assim, olha. Ficou bem bonito, né? Falei pra vocês que fica lindo, ó. Aí, vou pegar uma toalha pra colocar aqui. Uma branca. Ela é branca com uns negocinhos rosa, sei lá. É a única mais branquinha que eu tenho. Essa é a toalha mais clara que eu tenho, né? Ó. Mas, acho que vai ficar bonitinho, né? Como é tudo bem simplesinho mesmo, deixa assim. Gente, olha. Meu marido fez aqui, ó. Tá vendo? Ficou mais bonitinho, hein? Falei pra você fazer pra mim, né, amor? Ficou melhor, olha. Ficou bem passadinho. Eu não ia conseguir fazer, querida. Mas ficou legal. Ó. Ficou mais lisinho, digamos assim. Agora, ó. Fiz mais um pouquinho só. A sobrinha que sobrou do leite condensado. Ah, fiz mais beijinho, olha. Aumentou um tiquinho aqui. Ainda sobrou uma aqui que não... Acabou as forninhas. Tem 100 docinhos aí. Ah, não. Porque aquela hora que eu errei, né? Que eu não passei no coco. Eu joguei algumas fora. Mas tem quase 100, viu? Olhando assim, não parece, né, amor? Colocando mais os... Como é que chama? Cravos. Cravinhos. Fica muito bonitinho, olha. Ficou um cravinho. Agora, nós já vamos começar a colocar os balões. Olha aquele 26 lá. Que lindo. E esses aqui, olha. A gente tá amarrando balinha. Balinha mesmo, macia. Só pra poder ficar os rosas meio espalhados em cima da mesa também. Que ajuda a decorar. Olha, gente. Já tá. Acho que já são sete e pouquinho. Já falei pra... Tô tentando falar com ela, né? Pra vir oito horas. Mas ela não olha o WhatsApp. Deve tá dando banho no Lourenço agora. Vou chamar o G pra perguntar o que é que eles estão fazendo. Aí, olha. Aqui os docinhos. Só que os docinhos eu vou tirar e vou colocar assim. Mais espalhados na mesa, né? Pra ficar bonitinho. O G também encomendou salgado. Daqui a pouquinho o rapaz vai trazer os salgados. Tem refrigerante. Tem uns copos. Acho que eu vou pegar. Tem copo descartável. Deixa eu procurar ali. Pra eu colocar aqui também. Esse aqui, a moça disse que era rosa, gente. Mas olha. Não sei, né? Um tom de rosa diferente. Não dá pra se comparar, olha. Nada a ver, né? Ó. Mas tá bom. Vou deixar aqui pra... Dá pra servir o bolo, né? Colocar aqui. Aí, já vai começar a espalhar ali os docinhos. Colocar, porque os docinhos são mais pra decorar mesmo, né? Claro que a gente vai comer, é claro. Mas também é pra decorar mesmo. Porque não tem muita coisa, nada. E a mesa é enorme. Já espalhou assim os docinhos aqui, olha. Não sei se tá bom. Ai, gente. Ai, gente. Pensa numa pessoa péssima pra fazer coisas assim, decorativas. Então, olha só. Deixamos assim mesmo. Aí ficou assim mesmo, ó. Bem simplesinho mesmo. O salgadinho, o moço acabou de trazer. E assim, ó. Colocamos balões. Olha. E aqui as velinhas também pra... Colocar em cima do bolo. O bolo. E os copos descartáveis assim, pratinhos, né? Não sei, gente. Sinceramente falando, mas eu acho que tá bom, né? Só pra não passar em branco mesmo. Olha só. Já mandei umas dez mensagens. Ela não visualizou, gente. Já chamei o Gê. Disse ele que a Amanda... A Brenda. Ó. Chegaram. Tava lá fora esperando a Amanda abrir. Eu já vou falar pra ele. Agora eu vou ligar. Pra ele. Pra ele falar pra ela, né? Que eu tô chamando. Disse ele que eles estavam dando banho no Lorenzo, né? Eles disseram que eles estavam dando banho no Lorenzo. Aí deve que ela foi dar de mamar. Então, pronto. Oi, já no dia que eu preciso que ela me responda. Ela nunca demora tanto tempo assim pra responder, né? Ó. Já só troquei a blusa mesmo. Passei um batonzinho. E pronto, já. Tava até falando com a Rian. Tô muito sem roupa. As meninas chegaram. Deixa eu falar com elas. Melzinha, tá vindo? Riti. O que vocês estão arrumando aí, hein? Falando bacinho. Parece que já sabe o que eu falei. Se sente. Se sente. Se sente, é. A Brenda. Amanda. Olha aí. Todo mundo de convívio. É como que fala? De complô. Complô. E assim mesmo ficou, gente. Ó. Bem simplesinho. Mas já vamos apagar as luzes porque disse o G que eles já estão vindo. Então vamos ficar aqui dentro. Vamos ver, né? Ela vai começar a me gritar lá do portão. Música. 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 Não, eu estou já ficando na outra hora Por que você está ficando aqui? Estou zé, agora Eu estou acreditando, cara Estou zé, meu Deus, tudo rápido Ah, não, mas eu estou acreditando Eu estou brincando 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 Ah, não Eu estou brincando Eu estou brincando Eu já estava falando Eu não estou brincando Mas eu estou brincando Eu estou brincando Eu estou brincando Eu estou brincando Meu pai pintou Meu pai vai ser É uma bestia Defeito Parabéns Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Gente, estou chocada Você sabia disso? Não Um pouquinho Você manda pra você Não desconfiei, sabe? O lugar vai ficar O mais legal é não avaler, amiga Você só vai pegar no Spike Mas não correndo Eu vou nem fugir Eu acho que você entrou antes Porque está tudo Gente, olha Já encomendou os salgadinhos Aquela já foi minha, né? Vou colocar tudo aqui Tudo misturado Tem vários sabores Vamos começar a comer Tem refrigerante geladinho Colocar aqui Tem pastelzinho Olha aí hoje Será que é o que? De milho com Com a Deve ser com Cedra, né? Ou é queijo É queijo É Agora daqui A gente coloca nos pratinhos Vou levar lá pra fora Está quentinha ainda, gente Aí eu vou servir nos pratinhos Para as meninas Pega o refrigerante, viu? Todo mundo aqui Comendo os salgadinhos E aí, gente? Oi Eu falei Ela está tão entertida Com o Lorenzo Dia inteiro Que ela fica num trem Num outro Estava ocupada Não, mas aí Quando foi sete Acho que foi sete horas Que eu mandei a mensagem, né? Falei Pronto Agora a menina revoltou Que não responde não, gente Já mandei mensagem Remandei Mandei de novo E nada Falei Ah, bom Agora sim Que vem com a gente Falar Se ela não responder Se vira Mas eu já estava lá triste Esperei tanto No meu aniversário Não tem nada Não tem nada Nossa, mãe Esperei tanto No meu aniversário Ela já estava esperando O seu aniversário Para descontar Né? Exatamente Vou devolver Eu fazia a mesma coisa Nada Nada Já estava planejando Falando Não, não, não Não, não Acabou essa palhaçada De surpresinha Não, não Não, não Não, não Ai, ai Tirando uma fotinha Aniversário diferente Primeiro aniversário Com a Acho que do Você não estava grávida Ainda não, né? Nem grávida Eu não estava Ai, a gente estava Começando a tentar É, verdade É, verdade Gente, a minha mãe ganhou o primeiro pedaço É, mãe e pai É, mãe e pai E prontinho Gente Fim de festa Por aqui Olha Já tirei até o bolo Sobrou ainda docinhos aqui Vou pegar Para guardar As balas Falei para as meninas Levar as balas Acho que elas nem pegaram Né, Ria? Ó Painelzinho Isso daí eu vou deixar aí Até amanhã Desmonta Ó Só Para cá Eu já Ó O bolo já está aqui O restante O restinho salgado Que quase acabou E pronto Assim vamos ficando por aqui O O fim da festa Pronto Coloquei tudo, né? Que precisava Para dentro Larguei lá Só a baguncinha mesmo Para limpar Amanhã Amanhã Daquela geralzinha E pronto Acabou a festa, né? Festa Mas o importante é isso Nós ficamos conversando bastante Rindo bastante Enfim, né? O importante é Fazer com carinho, né? Então assim Faça aí O aniversário do seu filho Faça só para você mesmo, né? Dependendo Tem pessoas que tem família grande Amanda A Brenna Leandro hoje não veio Que é o marido da Brenna, né? Mas a gente está sempre acostumado Desde o chá, né? Do Lourenço Elas estão sempre por ali com a gente Então Chamamos apenas elas Mas eu acho assim, né? Importante Fazer com carinho Que É o mais importante de tudo E o amor E é isso, gente Vou finalizar aqui com vocês o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado De ter acompanhado aqui comigo, né? Com a gente No caso hoje E no mais Fiquem com Deus Deus abençoe a cada um de vocês Sempre Muito obrigada pelo carinho de vocês Muito obrigada pela companhia E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau